Música Fique nas promessas de Jesus Senhor Vou cantar louvores ao meu bom pastor Sempre exaltarei o seu eterno amor Fique nas promessas de Jesus Fique nas promessas de Jesus meu mestre Fique nas promessas de Jesus meu mestre Fique nas promessas de Jesus meu mestre Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas não irei falhar Vindo as tempestades deste meu lidar Pelo verbo eterno sempre irei lutar Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus meu mestre Firme, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme Firme, 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 shape nein Fique nas promessas de Jesus верio, firme, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Vivo, amor, 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 amor and Euro Obrigado.